Olá, sobre a última enquete do Instagram, é uma enquete simples que fala o quê? Essas duas vigas aqui em cima têm um momento fletor máximo igual. E a pergunta é, mas se na deformação elas são iguais, qual delas tem deformação maior? E a questão é, quem estudou um pouco sobre deformação e como se calcula a deformação, sabe a resposta maior aqui, ok? Então a pergunta aqui é o seguinte, são duas vigas iguais. As duas vigas são iguais, mas o momento fletor na viga de cima é duas tonal de força metro e o momento fletor na de baixo também é duas tonal de força metro. A questão é, primeiro, qual das duas tem a menor deformação? Então eu modelei as duas aqui, é a mesma carga, isso demonstra a mesma carga, ok? Tá, e o mesmo vão também, mas essa aqui tem uma carga distribuída, essa aqui tem uma carga concentrada. O momento fletor aqui, ó, duas tonal de força metro e duas tonal de força metro, exatamente igual. A questão é, deformada usando o mesmo perfil, claro, né? A questão é que, colocando uma escala menor aqui, ó, mas a viga de cima deforma 12.7 e a de baixo deforma 10.2. Ok? A resposta correta é que a primeira viga deforma mais, ela deforma 12 contra 10. Como que isso aqui pode ser uma coisa extremamente óbvia para qualquer pessoa que estudou? Muito simples. O que é a deformada? Podíamos usar a flecha de uma peça, né, primeiro. Eu tenho um momento fletor, eu integro um momento fletor e eu tenho a deformada local da minha peça, da seção, ok? E eu integro a deformada da seção, eu tenho a flecha de uma viga, ok? Então a regra é que a deformada é a dupla integral do momento, ok? E o que significa isso na praça? Significa o seguinte, o que é integral? É a área dentro de uma curva, ok? Então a questão é, aqui eu tenho uma área curvada, ok? Aqui eu tenho uma área reta. Dessas duas linhas aqui, ó, qual tem a maior área? E a questão é, a outra linha, se for começar a comparativa aqui, ó, ela é assim, ó. Então eu tenho mais área na viga com o momento fletor de uma carga distribuída. Consequentemente, tendo um maior momento fletor, eu vou ter também uma maior deformação, ok? É só olhar, qual gráfico de momento fletor tem mais área, ok? Não o momento, área. Qual gráfico de momento tem mais área? Estou de cima, ok? Então a deformação dele é maior, ok? Essa que é a regra, não tem nada complicado, não tem nada místico aqui, tá? Só que a questão é, três alternativas. A maior parte das pessoas disse que a segunda viga deforma mais. Por quê? Porque a pessoa diz, ah, uma carga no centro tem que se deformar mais. Não, tá? O que faz deformar é o quanto de momento fletor positivo eu tenho, basicamente. Ok? Isso que gera deformação. Claro, negativo ajudou um pouquinho, mas o crítico é o momento fletor, no caso de uma apanhada, é só o momento fletor ali, tá? É quanto momento fletor eu tenho que vai me dizer quanto ela vai deformar. Não tem nada a ver com o momento máximo, tá? Quem disse que o momento, não importa o momento máximo, tá? Quem disse que a segunda viga deforma mais, totalmente correto, ok? Porque o que gera deformação é a curva do momento fletor, ok? É uma questão mística? Não, é uma questão que a gente aborda em peristática, ok? Então, inclusive, depois de um vídeo sobre esse livro aqui, mas a questão é, é uma questão de peristática, não é uma questão de pós-graduação do mestrado do trono. É uma questão de voltar para a base. Mais uma vez, de novo, Gilberto falando a mesma coisa e fica até chato, ok? Agora, uma questão bônus para vocês. Essas duas vigas aqui, é a mesma viga aqui de cima, eu coloquei ela aqui embaixo. A única diferença que eu fiz foi que ela é bi-engastada, ok? Agora, a questão é, a deformação continua a mesma ou a deformação é menor na viga com a carga pontual? Essa que é a pergunta. E agora, para saber isso aqui, o que a gente tem que fazer é o seguinte. Primeiro, a deformada. Qual dessas vigas aqui é maior a deformada, ok? Chuta na sua cabeça qual que é a maior. E a questão é que, deformada é maior, não tem deformada maior. Como assim não tem? Basicamente, essa viga é 2.809 e essa viga é 2.809. É igual, ok? E se você percebeu isso, que ela é igual, você sabe outra coisa. O momento do fator dessas peças não pode ser mais igual, ok? E a questão é, realmente, o momento do fator não é mais igual. Essa viga com a carga distribuída tem um negativo maior. Enquanto que a viga de baixo, uma carga concentrada, tem um negativo menor. Os dois juntos é a mesma coisa, 1.33 mais 0.667 dá 2. E 1 mais 1 dá 2 também. Então, o somatório de negativo positivo é o mesmo. E daí entra a questão. Por que que uma viga com uma carga pontual tem um momento do fator positivo maior e um negativo menor? Ok? Novamente, questão. É uma questão do mestrado, uma questão do doutorado? Não. É uma questão de hiperestático, ok? Não é uma questão mística também. Chuta por que você acha que é isso? Mas a questão é uma estrutura, quando ela vai deformar e ela vai se comportar de uma certa maneira, ela sempre vai minimizar a deformação. Ela vai tentar encontrar a maneira que vai minimizar a deformação. Como que eu minimizo a deformação? Pela área do gráfico, correto? Ok? Então, qual que é o sistema que vai gerar a menor área desse gráfico aqui? E a questão é que vai ser justamente para uma viga que tem uma curva, ali vai ficar mais abaixo da curva. Ok? Para não ter essa área aqui tão grande. Agora, para uma viga com a carga pontual, corta gerando dois triângulos do mesmo tamanho. Entendido? Então, apesar de uma carga que fica bi-apoiada ser maior no meio, que a curva é maior, aqui quando a gente vai olhar essa curva aqui de baixo, não dá para dizer qual que é maior, porque eu gasto um pouquinho mais volume aqui na parte de baixo, mas eu economizo aqui na parte de cima. Entendido? Porque elas conseguem a mesma deformação no caso do engaste. Mas no caso do engaste, é porque eu tenho positivo e menor na carga distribuída. Entendido? Tá? Novamente, entra a questão. Estudar a base. Novamente, entra a questão. Então, é só olhar o gráfico, se não ficar óbvio, se você entender questões básicas de estática e pré-estática. E o problema é que, como o título está entendendo, novamente, está pior que a média, né? 23% para três alternativas, se fosse uma criança chutando, você ia ter interesse. Ok? Então, não é porque a carga está no meio que a deformação é maior, não. O que gera a deformação é o momento total da peça, a dupla integral do momento do fator. Entendido? Mas, por enquanto, isso é isso e até a próxima.